Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou dar três dicas para vocês, para vocês ganharem com mais facilidade massa muscular. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quero convidar vocês, quem não conhece, a nossa plataforma Gastro e Saúde. Tem um link aqui embaixo, tem planos para vocês assinarem de 6 a 12 meses. Quem não conhece, vão lá e conheçam, tá bom? Bom pessoal, a gente sabe que o ganho de massa muscular, ele é importante pensando na parte estética, isso é muito legal quando você ganha massa muscular, as pessoas ficam mais vistosas, ficam mais bonitas, né? Mas também é importante pensando na saúde, na terceira idade, né? Porque as pessoas já começam a ter dificuldade de locomoção, é extremamente importante. Não é a mais estética, é necessidade de locomoção, necessidade de conseguir levantar sozinho numa cadeira, de subir uma escada, de ter independência para você ir aonde você quiser, na hora que você quiser, não precisa ficar pedindo para as pessoas, né? te levar. Não que isso seja ruim, não, não é isso. Se a gente precisar de uma bengala, a gente tem que usar. Se a gente precisar de uma cadeira de rodas, infelizmente a gente tem que usar. Não tem isso, a gente tem que aceitar as coisas que a vida nos manda. Mas você fez a lição de casa, você fez tudo certinho, infelizmente, aconteceu, tudo bem. O duro é você não fazer e acontecer. Então, por isso que eu estou aqui e quero te ajudar. Então, esse vídeo, ele foi pensando nas pessoas na parte estética e também pensando nas pessoas de terceira idade. Quem que não quer ficar bonito quando é jovem? Quem que não quer continuar andando, caminhando quando fica mais velho? Isso é o ideal, né? Bom, vamos então falar as três dicas. A primeira dica que eu dou para vocês, né? Do alimento, do super alimento, alimento extraordinário, é a chlorela. Então, a chlorela, ela é rica em aminoácidos essenciais. Ela tem o fator de crescimento chlorela, que melhora a nossa pele, que você fica melhor. Ela faz detox no nosso corpo. E tudo isso ajuda a gente ganhar saúde, além de conter um monte de minerais, um monte de vitaminas, que é extremamente importante para nós ganhar um alimento. Só que é um super alimento. As pessoas perguntam, Juliano, mas a chlorela tem alguma contraindicação? É a mesma coisa que eu falar para vocês. Tem contraindicação a comer alface? Tem contraindicação a comer rúcula? Não, porque é uma alga. Você está comendo uma alga. Só que essa alga, na natureza, a gente não consegue pegar essa alga da natureza. Então, existe uma técnica, né? As pessoas vão, condensam essa alga, né? E forma, coloca ela na forma de pó que você coloca no seu suco verde, ou você coloca num pouco de água e toma. O ideal de usar a chlorela é usar ela na hora do almoço e do jantar. Esse é o ideal. Vou explicar para vocês por quê. Além de você dar para o seu corpo os aminoácidos para a ganha de massa muscular, a chlorela, ela contém alta quantidade de clorofila, né? E ela, além de fazer um detox de dentro do nosso corpo, ela também evita que poluentes ambientais que a gente coloca na boca sejam absorvidos. Então, sempre que vocês forem usar, usem no almoço e no jantar. Se soltar muito o intestino de vocês, porque a chlorela tem fibras, vocês diminuem um pouquinho. Só usa na hora do almoço, mas usem. Segunda dica que eu vou dar para vocês, para vocês ganharem massa muscular. É vocês usarem enzimas digestivas. A gente vê, eu vejo no dia a dia, muitas prescrições sensacionais de nutricionista com uma quantidade para atleta absurda, né? Perante, para quem não é atleta, né? A pessoa tem que comer grande quantidade de proteína por dia. Não sei quantos ovos, uma quantidade grande de frango, peixe, carne, para a pessoa ter um ganho de massa muscular. Mas será que é absorvido? Será que você come e você está aproveitando totalmente o que você come? Então, a dica que eu dou para você é aproveitar isso. E mesmo a pessoa da terceira idade que come menos, está comendo menos, mas tem que aproveitar o pouco que come, é usar o quê? O blend de enzimas digestivas. De maneira simples, toda refeição, café, almoço e jantar, vai lá, pega uma medidinha, coloca metade de um copo de água e toma depois nas refeições. Ou no meio, ou imediatamente depois das refeições. Pronto. Você vai aproveitar a proteína dos alimentos. Dessa maneira, você vai ter o quê? Substrato para produzir músculo, ganhar músculo. Como? Esse nós vamos falar daqui a pouquinho. Não adianta você tomar isto, usar clorela, usar enzimas digestivas. E o terceiro produto que eu vou falar agora para vocês, que é um suplemento que vai melhorar muito a vida de vocês, aminoácidos essenciais. Vocês usam aminoácidos essenciais e ficam parados na cadeira, ninguém vai ganhar músculo. Está certo que vai ser muito bom para a nossa saúde, para muitas coisas, mas e o ganho de músculo? Precisa de um exercício de resistência física, né? Que faça exercício resistido. Ou a musculação, ou um funcional, ou um pilates. Mas precisa ser feito com uma frequência grande. Tudo que a gente quer prevenir, a gente tem que começar o quanto antes. Fazendo uma rotina boa. Quanto mais jovem a gente é, a gente pode fazer menos. Quanto mais velho a gente vai ficando e vai começar, a gente tem que começar devagar, mas tem que tentar evoluir o máximo possível. Por quê? A pessoa idosa precisa de muito mais exercício para se manter em pé, para se manter saudável e ter o ir e vir a hora que ela quiser. Então, você que está acima dos 60 anos de idade, tem que se esforçar o máximo possível para você chegar muito bem nos 80. Você que está nos 80, está nos assistindo agora, tem que se esforçar. Como é, entra na academia e entender que você precisa, se você usar essa suplementação, clorela, usar enzimas digestivas, usar aminoácidos essenciais, você está dando para o seu corpo o que o seu corpo está precisando. Aí você dando estímulo para formar músculo, você vai melhorar muito, muito. Quantas pessoas eu vejo no meu dia a dia que a gente atende, chega a ser até emocionante para falar a verdade para vocês, porque você vê a pessoa de um jeito, na primeira vez que você vê a pessoa, já peguei pessoas com dificuldade que a família trouxe na cadeira de roda, e depois a pessoa fez questão de entrar andando no consultório, depois de alguns meses. É um processo lento e gradativo? Sim, com certeza sim. Principalmente para as pessoas mais idosas, que já estão muito debilitadas. Mas você tem que entender o seguinte, tudo é possível, tudo é reversível, mas você tem que mudar. Então, a parte fácil, eu sempre falo isso, é usar suplementação, isso é a parte fácil. A parte difícil é a gente colocar na rotina da gente a atividade diária, a atividade física diária, um compromisso que você tem com você mesmo. Você tem compromisso no trabalho, tem compromisso com um monte de coisa na sua vida, com o neto, de olhar não sei quem, de levar alguém na escola, buscar, e aí exercício físico, cadê? Não tem. Não tem compromisso com você mesmo. Então, precisa ter esse compromisso contigo mesmo. Um outro suplemento aqui, só dando a quarta dica para vocês, que ajuda bastante no ganho de massa muscular também, além dos aminoácidos essenciais, dos oito aminoácidos essenciais, que vocês podem encontrar no mercado, na forma de blend de enzimas, blend de aminoácidos, ou amino, vocês encontram com outros nomes no mercado, na internet, pode mandar formular esses oito aminoácidos essenciais dessa maneira. A gente não pode esquecer da creatina. A creatina pode ser usada de um a dois gramas por dia, com segurança, porque ela recruta a musculatura do lado. Então, você faz a hipertrofia de um músculo e ele fala, viu, cresce também do lado. Ele dá um sinal para o outro músculo também crescer. Então, você também pode usar isso. Você pode usar como pré-treino, antes de você ir para fazer a sua musculação. Ah, mas eu vou fazer uma caminhada. A caminhada, pessoal, é bom para a parte aeróbica, mas para a parte de ganho de massa muscular, o ideal é fazer musculação funcional, calistenia, que seja algum pilates, alguma coisa que tenha resistência, que você tem que fazer força, tá bom? Para ganho de massa muscular, é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Agradeço de coração a presença de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho